Eu não dava não, mas deu toda a posição boa, ele não podia jogar que ficava ruim, aí ele arriscou e eu não vi o lance. Aí eu vi o lance. Tá tão bom, tão bom que ele ficou ruim. Tá bom pro Rio, mas tão bom, tão bom que não adiantou nada. Mas tem problema não, o importante aqui é bater no Vendramini. Ah é? Eu já acho que é bater em você. Jogar, ganhar o Arlindo, ganhar o Shaolin. Entendeu? Porque a Índia é porqueira, já é de casa. Ele deu o golpe? Quase que ele me deu o golpe. Ixi, rapaz, o alemão tá ficando bem no jogo. Bem? Bem mal. Bem mal. É você agora, Aline? É você, Aline? Que beijo bem disso, meu amigo. Mas o que que tá ruim aí? Ele vai dar o balão agora. Não, eu não vou dar o balão não. Eu quero deixar você aqui, o estrolho dobrado aqui, ó. Não tem jeito não, né? Eu vou dar o balão mesmo. Ixi, o balão, nossa senhora. Aqui ó. Uma, duas, três, quatro. Eu vou dar o balão, por que que eu não vou dar? Passou. Passou. Ah, vou deixar passar. Pode passar. Ih, rapaz, é o índio devolver, hein? Faz em cima. Faz em cima. Devolveram. Deu uma copia danada. Agora você perdeu. Eu matava a dama. Faz em cima, lógico. Ganhava a pedra, eu matava a dama. Pô, o cara tomou um balão de quatro pedras e vai empatar um jogo desse. Aí é brincadeira, hein? Eu vou mesmo. Quentíssimo. Quentíssimo. Se correr eu vou montar lá. Tem que correr? Não sei. Não sei. Rapaz, se bobear, empata por lá do jogo. É, meu. Tô falando. Você deve... Você deve tá brincando comigo aí. Você deve tá brincando comigo aí. Eu não quero a pedra dele. Não quero a pedra dele. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você me ensinou errado, hein? Seu mundo apenda, né? Vai que eu jogar, vai que eu jogar, vai que eu jogar.